Música O Ministério da Educação abriu inscrições até 21 de setembro para o recebimento de propostas de aplicativos educativos para tablets. A ideia é que as propostas apresentadas tenham o objetivo de enriquecer o currículo dos alunos e contribuir para a formação dos professores. Os aplicativos devem estar reduzidos na língua portuguesa ou traduzidos para o português do Brasil. E aqueles que estiverem em inglês e espanhol também podem ser aceitos desde que se tratem de cursos de idiomas. De Brasília, Maraquenupi. Música Música